Eu sempre tive, pela minha formação, economista, contador e editor, eu não tenho nenhuma dúvida que os crimes que estão atribuindo a presidenta ela não praticou, não praticou. Era uma cassação política até porque ela tinha perdido todo o apoio, a base política dela e ela estava sem governabilidade. Por isso as faltas bombas paravam, uma série de coisas aconteciam porque ela já não tinha mais domínio da sua base parlamentar. E foi por isso exatamente que ela se afastou. Então ela agora com uma possibilidade de voltar. Aí é um grande questionamento para a nação brasileira, para os próprios senadores. A presidenta voltando, ela vai governar com as mesmas forças políticas que ela governava ou vai buscar novos parceiros ou vai fazer uma seleção, uma seletividade desses parceiros. Então foi esse o objetivo que nós levantamos essa tese para ela. Ela foi muito precisa, muito correta na explicação e trouxe o esclarecimento que a escadação brasileira não é super. Então quer dizer, ela voltando, permanecendo, ela vem para fazer as eleições diretas, para fazer uma reforma política e vai trabalhar com os senadores do bem. E tem muito, porque olha, o que acontece? Aqui teve um grupo de oito senadores que eles atravessaram aqui a Praça dos Poderes e foi até ela que propôs, apoiar, se ainda vale, propondo reforma. E não foram ouvidos. Agora ela vai ter que ter, botar o ouvido dela para ouvir essas propostas e trabalhar em prol do Brasil. O Brasil precisa crescer, precisa desenvolver, precisa gerar renda, gerar emprego. Precisamos colocar o Brasil no leito do Rio para trazer o desenvolvimento e a paz e a tranquilidade para a nação brasileira. Dessa maneira eu entendo que a presidenta tem que voltar para concluir o mandato dela. Para a gente não quebrar o estado de direito democrático. Nós temos que lutar sempre pela legalidade. Nós estamos lutando pela democracia e é fundamental isso. Obrigado.